O Parlamento Nacional vai manter o funcionamento durante a cerca sanitária. O deputado Marcos Xavier do CNRT pediu ao órgão legislativo que suspendesse as atividades para cumprir as restrições. Questionado sobre o assunto, o presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, recordou que as regras aprovadas do estado de emergência prevê que os serviços da entidade vão decorrer dentro da normalidade. No caso de uma eventual suspensão, a decisão deverá ser tomada através da sessão plenária. No entanto, o órgão legislativo vai suspender esta quarta-feira as atividades, já que uma equipa efetuará desinfecção do edifício. Trata-se de uma das medidas para reforçar a contenção do vírus. Os serviços serão retomados no dia seguinte. Timóteo Guzmão e Elvira de Carvalho na reportagem.